Atenção, assista esse vídeo até o final para um teaser exclusivo de Better Beware VOLTEI Pensaram que não ia voltar, mas pois é, voltei, milagres acontecem E aí meus queridos, tudo bom? Steven aqui e bem-vindos de volta ao meu canal Gente, como prometido, no vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre os bastidores aqui do meu escritóriozinho Onde tudo acontece, onde eu gravo minhas séries O meu setup, o que eu uso E também a gente vai conferir o update visual dos personagens de Better Beware Pois é, Better Beware é a próxima série aí, o grande projeto do canal onde eu tô trabalhando já E os personagens levaram tipo uma melhorada no visual, uma realística usada Deixa eles um pouco mais realistas E a gente vai ver hoje o progresso da série Um pouco dos cenários, o que eu tô fazendo Mas sem muitos spoilers Mas antes do vídeo começar, já deixa esse like aí pra dar uma fortalecida, um engajamento pro pai aqui Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E roda a vinheta Mentira, nem tem vinheta ainda, gente Me faz uma vinheta aí, alguém por favor É tudo mega improvisado aqui Porque eu acabei de mudar há pouco tempo Então é bem, por exemplo, não improvisado, né? Porque já tava uma estrutura boa Mas não tem decoração nenhuma Essa aqui é a minha mesa Como vocês podem ver meu microfone ali na cima da caixa Porque não tem um tripézinho pra ele E eu uso duas telas Essa tela aqui é onde eu gravo a série E essa tela aqui é onde eu boto o roteiro, as animações pra assistir Ou seja, enquanto eu tô gravando com The Sims nessa tela aqui Essa aqui eu boto os roteiros, as animações que eu fico vendo Pra não precisar ficar trocando ou vendo o celular Aqui é o meu ring light, eu deixo aqui do ladinho Aqui embaixo fica o meu PCzinho O meu fonezinho ali, que eu uso meu headset E esse aqui é meu teclado, onde eu digito, os meus dedinhos aqui, ó E eu sempre deixo um copinho de água porque é sempre bom estar hidratado E atrás dele tem o Shrek ali Uhul, uhul E esse aqui é o meu notebook onde eu edito os episódios Por quê? Porque esse notebook aqui é um pouco mais potente que o meu computador Por incrível que pareça Então é mais fácil de editar os episódios aqui Aí tá bem vazio aqui, não tem decoração nenhuma E eu quero botar umas decorações aqui Que é o fundo dos meus vídeos E eu botei só uma fitinha de LED, né? Que não dá pra ver muito que tá tudo aceso Eu apaguei a luz aqui, não dá pra ver Mas bemzinho eu botei uma fitinha de LED Em toda a extensão aqui do escritório Então é isso, galera Esse mais ou menos é o meu escritório Onde eu trabalho e tá peladão ainda Sem nenhuma decoração que eu vou decorar Mas já é um cantinho bem gostoso pra trabalhar E é aqui onde tudo acontece Eu não sei se mostrar meu apartamento é muito interessante pra vocês Porque não é o tipo de conteúdo aqui desse canal Não sou blogueirinho Tipo, eu não sei muito o que é interessante aqui pra vocês Eu dançando talvez? Possivelmente não E vamos de update visual Vamos lá Bárbara Martins A Babi, como vocês sabem Ela sempre teve esse cabelo castanho um pouco mais Médio ali, claro Então nunca fugiu muito disso Nunca mudei a cor do cabelo dela E o update visual dela Ela ficou velhíssima Ela tá muito linda mesmo, Babi O que eu fiz aqui? Eu dei um up assim na skin dela Botei alguns poros aqui Dei uma realidade na maquiagem Botei esse cabelo O que eu achei maravilhoso pra ela Então esse cabelo vai ser o principal Da nova temporada de Better Be Wear Atualizei os olhos dela também O colégio vai ter um padrão de uniforme Então ainda tô estudando Se realmente vai ser esse Mas por enquanto esse aqui é uma base E enfim Ela tá maravilhosa Minha filha maravilhosa Está muito linda E esse foi o update visual Da Bárbara Próximo update visual Que teve que ter uma grande diferença Que eu acho que é o maior update visual Foi o da Pumpkin A Pumpkin tá muito linda mesmo Eu dei um update também no rosto dela Olha como ela tá muito bonequinha Sem mudar muito a característica dela Eu dei também um update nos poros Botei mais poros Porque as peles antes eram muito lisas Então dá um pouco de realidade Dei um up no nariz dela Sem modificar o formato Mas botei mais detalhes Os olhos também deixei um pouco mais expressivos Um pouco mais assim Barbizinha assim Porque a Pumpkin tem essa vibe Um pouco mais assim Disney Meio Barbizinha Ela é toda amiguinha E enfim Ela tá muito linda Esse cabelo achei demais pra ela Vamos ter as roupas assim Mais fashionistas Aqui o pessoal gosta dos looks de Better Be Wear Mas a gente vai ter essa vibe uniforme sim no colégio Brianna Que essa aí já é maravilhosa né gente Mas também ganhou um updatezinho visual Também botei alguns poros a mais E a Brianna é maravilhosa né A gente não tem o que falar Eu amo essa personagem de paixão E esse foi o update visual da Brianna Mia Heartlock A Mia também ganhou um update visual Ela ganhou mais poros também Um pouco mais de expressão nos olhos Mas também não modifiquei muito a essência da Mia Ela continua com seus cabelos loiros A cor rosa sempre predomina de algum jeito Por mais que por exemplo Esse visual não tenha rosa Mas a Mia dá um jeitinho de enfiar um rosa ali Numa faixa no cabelo Na maquiagem E a nossa é divona né A Mia tem alguns planos diferentes né Essa nova temporada de Better Be Wear A gente vai trabalhar um pouco mais Esse lado vilã dela Que tava meio adormecido na segunda temporada E o último update visual É a da Kiane Que na verdade não teve grandes diferenças Ela permaneceu já Com mais aparência da família Jackson Eu já tinha dado um update visual nela Pra família Jackson E só o cabelo mesmo Que vai ser mais característico Esses cabelos mais soltos Ondulados em Better Be Wear E essa aí é a nossa cachorrona Tá maravilhosa também E um pequeno spoiler Da Prison Academy Que vai ser a academia De bruxos e humanos Tô fazendo ainda a fachada Não sei se vai ser essa Mas é uma coisa assim Bem colégio americano Uma coisa assim Ai a gente adora né Uma vibe colegial Uma coisa assim meio Não vai ser nem escola Nem colégio É tipo uma academia mesmo Eu tô montando ainda ela Ai umas coisas assim Meio corredores americanos Vai ter aquele desfile Tá tudo bem cru ainda Mas ai Tá ficando bem legal Corredor principal Não sei ainda Se eu vou botar mais cor Se vai ser uma coisa mais sóbria Aquela vibe assim Biblioteca pra poder fazer as fofocas Essa seria a primeira opção De colégio Onde seria mais uma vibe assim Por exemplo Mais colégio americano mesmo De bancada Uma vibe bem colégio Tipo de filme mesmo Que a gente adora né E a segunda opção É uma coisa assim Mais grandiosa Uma coisa assim Mais clássica Que é inspirado No colégio de Life is Strange Tô tô modificando Que é um lote inspirado A entrada aqui Vai ter um corredorzão Já bem colégio Teria esse corredor principal Onde tem os colégios Eu acho mais interessante Esse aqui É mais grandioso E teria esse corredor Bem colégio americano mesmo Onde todos os babados acontecem Aí teríamos por exemplo A sala de aula Esse aqui por exemplo Deve ser alguma coisa de ciências Onde tem né Os alunos fazem duplas E é bem vibe Colégio americano mesmo É bem vibe Inspirado realmente Life is Strange Eu acho super legal Super detalhado O lote é bem completo Bem bem completo mesmo Ó aqui tá outro exemplo De uma sala de aula Super bacana Tudo no mesmo lote E eu vou dar uma modernizada Nesse lote Deixar uma um pouco mais original Aí tem essa biblioteca aqui Que eu achei maravilhosa Muito legal mesmo O que é mais interessante pra vocês Vocês acham mais legal Um colégio mais Como no primeiro estilo Mais americano Mais moderno Só que um pouco menor Um pouco mais intimista Ou uma coisa mais grande Mesmo uma coisa mais academia Inspirado mesmo No colégio de Life is Strange Eu vou dar uma modificada Boa nele Aí vocês deixem nos comentários Aqui embaixo O que vocês acham mais legal E os mais votados Eu vou estar escolhendo E vou ouvir vocês E vou aplicar na série You better beware Babada That's me Be a hard luck Yeah Aqui Aqui Kiane Ah! Eu tenho um longo caminho pela frente ainda, mas tá progredindo, a ideia tá formando, tô muito animado pra essa temporada, as animações tão bem melhores, as expressões, como é uma série de drama, uma série que tem muito romance, comédia, com as novas expressões, novas possibilidades que eu tenho no The Sims, eu acho que vai ficar uma coisa muito mais rica, muito mais expressiva, e eu tô muito animado mesmo com a nova temporada de Better Be Wear, vai ficar muito legal. E é isso galera, foi mais ou menos esses os bastidores, um pouquinho do progresso que eu tenho pra vocês, provavelmente saem uns 3, 4 vídeos por semana, mas eu vou criar uma rotina, vou criar uma agenda, e em breve vai tá tudo nos conformes, tudo certinho, valeu? Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, arroba Steven V Cruz, vou tá postando stories, um pouco do progresso da série, enfim, sobre vídeos novos, me segue lá. Então é isso meus queridos, um beijo grande pra vocês, a gente se vê, fui!